E aí, dando continuidade, então, na nossa correção, agora é o exercício 7 da página 105, que é pra gente construir, né, um triângulo igual a esse aqui, usando régua e compasso. Então, o que que a gente observa aqui? Primeiro, de primeiro momento, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um segmento de reta. Vamos pegar a mesma medida que tem aqui, ó. Tá marcando 5 centímetros, então, vou fazer um segmento de reta aqui de 5 centímetros. Fiz o segmento de reta, eu vou pegar o meu compasso, vou medir aqui uma abertura, que o meu tá dando uns 2 centímetros. Aqui no meu segmento de reta, eu vou marcar aqui como um vértice e aqui como outro vértice do triângulo. Vou fazer um arco aqui, ó, tá? Fazer um arco e aqui também eu faço um arco. Fiz o arco. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou medir aqui a abertura do meu ângulo. E de abertura, coloco o compasso aqui nessa ponta, onde tá cortando a semirreta que eu iniciei. E faço um arco. Vocês vão ver aqui? Marcou um pontinho aqui em comum, onde tá cruzando as duas... Os dois arcos. Mesma coisa, eu vou fazer aqui desse lado. Então, faço um arco aqui, né? Coloco a ponta do compasso aqui, faço um arco. Mesmo arco, da mesma medida que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Fiz o arco. O que que eu vou fazer agora? Pegar o compasso e vou medir a abertura do meu ângulo. Medir a abertura do meu ângulo, vou pegar a pontinha do compasso e colocar aqui. Movimentando, não pode movimentar. Eu vou ver que vai ter um ponto em comum aqui. A partir desse ponto em comum, eu vou traçar aqui a reta desse lado do meu ângulo. E eu vou traçar também aqui a reta desse outro lado do meu ângulo. E aí, eu vou ver o quê? Que eu consegui construir essas retas. Elas vão se cruzar. E onde vai formar o terceiro ângulo. Desconsidera minha cachorra louca correndo.